Você sabe quem escreveu Don Quixote de la Mancha? As aventuras do cavaleiro andante junto com seu fiel escudeiro Sancho Panza? Ao que tudo indica foi um tal de Miguel de Cervantes. Mas há uma teoria também que quem escreveu esse livro foi um tal de Pierre Menard? Que história é essa? Vamos saber um pouco mais? Vem com a gente! Na verdade, eu já começo a dizer desde o começo que isso é uma grande brincadeira, é uma grande invenção de um escritor argentino chamado Jorge Luiz Borges. Num grande clássico de contos que ele escreveu chamado Ficções. Na verdade, todo mundo sabe que o Don Quixote foi escrito ali em 1605, a data da primeira publicação dele, por Miguel de Cervantes, que conta as novelas de cavalaria desse sujeito que tem uma grande biblioteca e enlouquece, vai viajar pelo mundo junto com seu fiel escudeiro Sancho Panza, enfrenta moinhos de vento tentando resgatar as honras e as histórias do passado. Mas o Borges, nesse livro Ficções, escreve uma historinha, um conto chamado Pierre Menard, autor do Don Quixote, em que ele utiliza um recurso muito criativo e muito inovador que ele chama de Anacronismo Deliberado e Atribuição Errónea. Então esse Pierre Menard, para ele, é um sujeito que existiu no começo do século XX, é um grande estudioso no conto, ele vai listando todas as obras de forma cronológica que esse Pierre Menard escreveu e depois sai em defesa dele como o verdadeiro autor de Don Quixote. Pois é, esse Pierre Menard teve como uma das tarefas que o Borges diz que são subterrâneas, um pouco ocultas, que era reescrever o Don Quixote do Miguel de Cervantes. Mas ele não queria reescrever um Don Quixote, ele queria reescrever o Don Quixote. Ele diz, inclusive, que não faz muito sentido essa história da gente botar o Hamlet na Wall Street ou tentar atualizar para o presente histórias antigas, porque isso é simplesmente fazer um anacronismo tolo, que só serve para as pessoas que são intelectuais se deliciarem com o quanto elas conhecem e o quanto elas sabem de literatura. Na verdade, o grande desafio de Pierre Menard era ler o Don Quixote do Cervantes, estudar todo o período da época, estudar o espanhol da época, estudar os sentimentos de Cervantes e depois escrever um Quixote que fosse do século XX. Então é interessante porque o Borges faz uma grande ironia entre esses dois tempos, o século XVII ali, do pensamento do renascimento, do fim da Idade Média, e depois o século XX, já com um pensamento positivista, num tempo que ia culminar nas duas guerras, utilizando o mesmo texto do Cervantes como referência. Agora, escrito por esse Pierre Menard, alguém que estaria, 300 anos depois, repensando a história, anacronicamente e atribuindo erroneamente um texto que era de Cervantes a si mesmo, né? Uma coisa muito interessante é que o Borges vai escrevendo trechos dos dois livros para mostrar a diferença deles, apesar deles não terem diferença nenhuma. Olha só o exemplo. O Borges diz que o Don Quixote escreveu assim, ó, Ele diz que essa frase assim colocada desse jeito, pelo Cervantes lá no século XVII, não significa absolutamente nada, a não ser um elogio da história. A não ser dizer que a história serve para prever o futuro, para revelar o tempo, e que nela tem todo o conhecimento da humanidade. Mas, escrever essa frase como fez Pierre Menard, tem toda a diferença. Olha o que o Pierre Menard escreveu. A verdade cuja mãe é a história, êmula do tempo, depósito das ações, testemunha do passado, exemplo e aviso do presente, advertência do futuro. Bom, o Borges mostra que é completamente diferente, né? Chamar a história de mãe em pleno século XX é simplesmente tenebroso, assustador, porque essa mãe, ali no século XX, já tinha aguentado tantas violências, tantos sofrimentos e tantas guerras, e chamar ela ainda mãe, aquela em que acolhe no berço seus vivos, seria uma grande ousadia de Pierre Menard. Então, o mais interessante desse conto, é você imaginar que um texto, ele não habita um tempo, ele habita vários tempos, e que ele não habita como um clássico, porque ele continua fazendo sentido tal como ele foi escrito naquele tempo, né? O Borges cita em determinado momento que ter transformado o Don Quixote num clássico só serve pra gente vender edição de luxo e fazer brindes em nome dele nas grandes galerias, nos grandes encontros, nas grandes academias e nas grandes instituições universitárias. Enquanto que o que a gente deveria estar fazendo com o Don Quixote é fazer todo o trabalho que o Pierre Menard fez. Passar anos estudando, se dedicando à filosofia dele, tentando reescrever o seu texto, depois apagando toda a sua filosofia pra que sobrasse no fim só essa coisa que a gente pode chamar de poesia, literatura, texto, e por fim, o mundo da arte, tentando escrever, reescrever, reentender, reexaminar, reconfigurar e reinventar a história. Eu acho que o Borges, quando ele inventa um Pierre Menard pra reinventar o Miguel do Cervantes, o que ele tá fazendo é tentando reinventar no século XX alguns problemas que pareciam já ter sido resolvidos lá atrás, quando o Cervantes inventa um herói que pega o seu cavalo e vai pelo mundo tentando trazer bons sentimentos pra todo mundo, não é mesmo? E essa foi mais uma Nota Literária. Curta, comente. Siga o Nota Terapia nas redes sociais que logo mais, logo menos, estaremos de volta com mais um vídeo aqui pra vocês, trazendo curiosidades, sabedoria e, quem sabe, mais embrólios pra que você fique muito confuso com o que exatamente a gente está falando. Um abraço e até mais.